Eu vou tentar abrir-se aqui diretamente. E enquanto o palco foi em funcionamento ouvido, uma outra potencialidade pedagógica muito interessante, sobretudo para quem está a fazer mestrados e doutoramentos, etc., é a possibilidade de nós podermos ficar com tudo aquilo que comunicamos em set registrado. Não se esqueçam dessa potencialidade porque é muito interessante para futuros trabalhos que tenham de fazer. É importante que o professor, quando o professor disse, nós podemos argumentar que ele disse. Ele estava lá mesmo, mas ele disse. Isto não fala de certo. Isto está para o ar. Não. Há uma voz de sempre que chama por mim. Para que eu lembre que a noite é tão fina. Estava muito em louco. Ainda procuro por quem não esquece, em nome de um sonho, em nome de ti. Procuro por quem não esquece, em nome de um sonho, 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 em nome de um Não esqueci Os sinais perdidos Espero em vão O tempo antigo Por uma canção Ainda procuro Por quem não esqueci Por quem já não volta Por quem eu pedi Procuro à noite Um sinal de mim Espero à noite Por quem não esqueci Eu peço à noite Um sinal de mim Porque eu não esqueci Espero à noite Um sinal de mim Espero à noite Por quem não esqueci Por quem não esqueci Eu peço à noite Um sinal de mim Por quem não esqueci Olhem, se me permitem Aqui os colegas Alinharam-se os dois Os três E gostaríamos de agradecer À Secretaria da Educação da Madeira E à Proenove Este simpático convite Que nos fizeram E esta oportunidade Que tivemos Em partilhar o conhecimento Com vocês Portanto, faltava aqui Esta nota Um grande sinal de mim Já agora só para dizer Uma formalidade Certificados Estão aqui com Um colega de Caldifaria Aqui à frente E Já agora Também só para tentar Vender qualquer coisinha Que não é vender Que é da árvore Vocês têm os estudantes Que é de um curso De Proenove Que é em Iniciação Alface Que é um curso Portanto, onde vamos experimentar Utilizar o Second Life É um curso e-learning A Blender Três horas presenciais De sete à distância E é que vamos usar Pela primeira vez O Second Life Como ferramenta De comunicação síncrona Portanto, se alguém quiser Partilhar Desta experiência Se calhar mais Do que o conteúdo Do curso em si A Iniciação ao Flash É deitamento Que se aprenda Mas penso que a experiência Por utilizar o Second Life É quando ficar no termo pedagógico Se ficou algum Deixinho do vosso lado Para experimentar Acho que pode haver aqui Uma oportunidade E da nossa parte Obviamente Teremos todo o gosto Em que aderissem também A esta experiência E agradeço também Muito obrigado A Dra. Fé Alcente Bom, Cabo Primeiro-Ministro Também agradecer a todos As intervenções que tiveram Agradecer a vossa presença E dizer que esse desafio Da ilha Em Second Life É algo Que tem vindo Portanto, numa primeira conversa Aqui com o Paulo É algo Que tem vindo a ser pensado Naturalmente Com tantos desafios Que nós temos Em termos das tecnologias E numa região Que propriamente Não é Não está Parte dessa Dessa primeira linha Da frente Daquilo que são Projetos elevadores Juro que temos aqui Matéria para isso Haja vontade E haja alguma também Disponibilidade Das pessoas Porque sabemos Isso em 180 Ficaram 18 E dentro de um ambiente Já preparado Com tão bons Orientadores E professores Provavelmente Aqui também Teremos que ter um esforço redobrado Caso queremos apostar nisso Daí há É um compromisso Entre aquilo Que é a disponibilidade Das pessoas E também Uma certa disponibilidade Financeira Para garantir Pelo menos o aumento Desse processo Tal como outros Eu relembro para aqui Para aqueles que foram Que há há menos tempo Que em 1999 Lançou-se Na Madeira Portanto Um conjunto de iniciativas E a Madeira Que foi trabalhar Vem via RME Para fazer Por exemplo Uma das alas Do Museu de Arte de Sacra Está feita Em realidade virtual Feito E construído Bloco a bloco Peça a peça Textura a textura Feito Com um projeto Ligado À Educação Da Secretaria General De Educação Nessa altura E isso existe Portanto Fui produzir E há algumas pessoas Que se lembram disso Portanto De algum momento Em algumas etapas Já abordamos Especialmente Estas questões Da realidade virtual Agora Passado Do virtual Logo real Em termos de concretização do projeto Normalmente Demora algum tempo Mas de qualquer maneira Agradeço a vossa presença E temos por encerrado Há depois O workshop Aqui a pouco Não é verdade? Aqui a sala E é na sala Aqui A sala de eventos Que está muito próxima Deste espaço Para ser aqui Aqui ao fundo No mesmo edifício Diga então E se puderem Vamos sair da sala Porque vão precisar De montada Para o jantar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aplausos 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 Aplausos